Estamos de volta para mostrar que teve apreensão de drogas em Vilagem do Sol. Veja os detalhes no caso de polícia. A apreensão aconteceu durante patrulhamento preventivo da polícia militar no Vilagem do Sol na noite desta quarta-feira. Policiais militares visualizaram um homem em atitude suspeita e fizeram abordagem. Com o suspeito, a PM encontrou 44 pinos de cocaína, 5 pedaços e 6 buchas de maconha, 23 tabletes contendo rachixe, além de 30 pedras e 5 tubos grandes contendo craque. O homem foi preso e encaminhado para o DPJ na Praia do Morro, juntamente com todo o material apreendido. A polícia reforça a importância da participação da população, ajudando com informações através do Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Cecília Rodrigues para o Jornal Guarapari.